Salve, salve família! Começando mais um vídeo e mano, confere aí que no vídeo de hoje a gente vai mostrar os itens mais raros e exclusivos e raipus do Free Fire, tem até asa angelical, você não ouviu errado, não tem como família, não dá, não dá, asa angelical eu nunca vi, até eu tô curioso pra ver, que o Belga falou que vai lançar uma boa, vai tá mostrando tudo, então deixa o like no vídeo rapaziada, se inscreve no canal também, se você queria ter uma asa angelical igual a gente vai ter né Belga, e quando a gente vai tá ligado né troca? Vamos que vamos aí, deixa o like, se inscreveu, vamos que vamos Belga, já deu pra ver aqui ó, arroba Belgamateu, porque não cabe Belgamateu, Belgamateu, o Instagram é Belgamateu, tá tendo codiguinho, tá tendo tudo, enfim, clique aí pra abrir aqui tranquilo, tá carregando o Free Fire, aí rapaziada, como vocês podem ver, essa conta aqui não é minha conta principal, é uma conta nova, tem zero de ouro, zero dima, zero tudo, tá carregando aqui ó mano, deu pra ver aí, já vem aqui, coleta, O idioma dela já tá diferente, que essa aqui é uma conta, conta novato, da Indonésia família, da Indonésia, é a matriz do Free Fire, não é? E lá tem itens diferentes troca, exatamente, deixa eu coletar tudo que tem pra coletar aqui ó, e tem item mais raro, não dá, não dá, não dá, até demora um pouco mais pra carregar, porque parece que o ping é mais alto né, é lá é outro mundo né Belga, é isso que eu tenho pra dizer, é outro mundo né, outro lado do mundo, então não dá, já deu pra ver que você ganha umas paradinhas de login igual também, Aqui ganha normal também, o passe, aqui também tem os eventos, ele vem da buia, recompensinha da buia, segue na buia aí, plataforma de live da Garena, fazendo live todo dia na buia, tá ligado? Isso aqui entra no eventinho lá das casinhas né, enfim ó, eu não vou entrar aqui agora tropa, que o que interessa é outra fita mano, eu vou entrar agora, primeiro vamos ver a sorte royale, as paradas pra ver as novidades, já vamos ver a as angelical, já deu pra ver que a, aqui ó, como é que é, escolha royale, dá que a dragão também tá rolando ó, tá igual, tá igual, tranquilo, tá rolando o código aí, eita, aqui é tributada pai, eu não sei o que que tá escrito aqui, mas é mais, dois mais aqui ó, como vocês podem ver, e um menos, a arminha tributada, não é pouco tributada não rapaziada, dá pra vocês verem que no Brasil, a Garena não tributa arma nenhuma, então fica show de bola, porque é uma sacanagem né Belga, vamos ver aqui, mas na gringa é sempre tributada, deu pra ver que a sorte royale é igual também mano, vamos vir aqui ó, gold royale é igual também, e aqui deve ser tributada também, certeza, tributada aqui ó, velocidade de disparo aumentada, velocidade de recarga diminuída, só que a penetração de armadura é duas vezes, mano, não dá, ó aqui ó, várias armas aqui tributadas, mais alcance, essa aqui, menos alcance, mais precisão, essa aqui, velocidade, essa aqui é ruim, vamos ver as bolas, eita pai, não tem arma que não é tributada aqui não velho, que isso, mais dano, mais dano, mais dano, que isso tropa, que isso, mais munição, mais munição tropa, mais munição, o lança tem duas balas, precisa nem recarregar velho, que que tá maluco mano, mais dano, mas tem várias são, boa tropa, a que mais curte foi essa daqui ó, mais velocidade de disparo, porque é lendária, as lendárias, as lendárias é tudo, ó, quer ver aqui, as lendárias é tudo mais tributada, Belga, é tudo doidona, deixa eu botar aqui pra eu ver também aí, ó, tá, eu tô mostrando aqui na Indonésia, demora pra carregar a troca? ó, deu pra ver aqui, vamos ver as novidades ó, parece que tem bastante coisa que é igual do Brasil né velho, sim, mas tem outra que é diferente, tem umas caixinhas, eita ó, essa roupinha do Halloween hein, Belga, essa aí não tem né, tá maluco véi, show de bola ó, diferenciada, vamos ver nas armas, vamos ver as armas, cadê, arsenal, mas quer ver o arsenal ó, aqui, será que é tributada isso aqui não? não, 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 não dá pra ser tributada, essa aí já é ó, ó, mais dano, mais alcance, e menos velocidade de disparo, pulança, tá maluco? enfim, rapaziada, várias fitas aí, várias novidades, vamos ver aqui ó, na lojinha tem uma parada diferente também ó, pelo visto só essa caixinha aqui que é diferente mano, aí tem as caixinhas do lança também, tranquilidade, aqui mano, como vocês podem ver na minha conta, não tem nada direito ainda, tá ligado? não, porque criou a conta agora, criou a conta agora, não, eu criei faz tempo já, só que eu nunca comprei nada, criou a conta faz tempo então já, tá maluco então, ó mano, vamos mostrar aqui ó, já vamos direto pro ponto Belga, vamos direto pro ponto aí, que a rapaziada veio ver ó, tem aqui os eventinhos normal também, eventinho da buia, já vamos resgatar aqui que tá de graça, só pegar a casinha, resgatar aqui também né, pra pegar o negocinho, ah tem os negocinho aqui ó, podia lançar a miniatura que a gente falou ó, tem as roupas da Garena também Belga, é sim, que aqui no Brasil tem, não lembro, é um site aí, como é que é, Shopee, Shopee, aí também tem o site deles, tá maluco, não peguei ainda do 4x4 aqui, né, que eu não joguei, aqui rapaziada, essa asinha aqui mano, tem que recarregar 499 Dima, não sei quando vem no Brasil, se vem, só sei que é muito show de bola, velho, a gente tem uma asa angelical, mostra o nome dela certinho aí, cadê ó, deixa eu clicar aqui pra ver ó, aí ó, mochila de anjo caído, mano, na moral, é uma asa, mano, é uma asa muito, muito chave, muito chave, eu vou recarregar os 500 Dima, pra gente conseguir fazer a boa, tem que ser por aqui, porque pelo bagulho que você recarrega não dá nesse bagulho aqui, só aqui, velho, vamos ver se vai cair o Dima na conta Belga do Capa, se não cair, nós não conseguimos ter, sim, sim, cair, cair, eita, foi recusado, foi recusado Belga, que isso, tá maluco, estourou o cartão, velho, acho que bloquearam o nosso cartão, que isso Bel, o vídeo tá dele comprando em Donetsk, bloquearam o cartão, tropa, vamos ter que trocar o cartão, calma lá, aí tropinha, mano, eu acabei de colocar o cartão aqui, recarreguei o Dima, e lá fora, não é que nem aqui no Brasil, que tu recarrega e vai lá pra coletar, aqui já cai direto na conta, já, já cai, já cai, já cai, já deu pra ver aí ó, ganhei o personagem, Joseph, tranquilo, e já apareceu aqui ó, tá maluco, olha isso, olha isso, meu parceiro, tira a mão por favor, Belga, fica até no meu tablet, tira a mão do meu tablet, aqui ó, vai em slow aí ó, vá pro vá pro tropa, pra quem não entendeu, isso aqui é uma mochila no Free Fire, então deve ter level 1, 2 e 3, mano, vamos procurar agora, vamos botar lá no, pra equipar, pra ver como é que é os levels dela, já deixa equipar ela aqui tranquilo, vamos ali no inventário, eita, ainda ganhei a Cat Dimazinha, calma, não quero mais regar nada não, velho, Cat Dima vai fazer o que com os Cat Dima? não sei, vamos entrar na loja aqui, pra ver se dá pra comprar alguma coisa, velho, né, se dá alguma coisa diferentinha, que é isso de vinha, né, alguma coisa que não tem no Brasil, tem como, é, aí eu compraria arma tributada, né, velho, porque não tem como, né, mas mesmo assim, compra aqui, às vezes nem vai vir permanente, nada, não, não vem permanente, mas aí você dá uma bozadinha, ó, acho que tem umas armas que eu tenho aqui, parece tudo permanente, ó, Oxante, 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 que caixa é essa aqui? Oxante, meu parceiro, pegue algo, caixa de mercador, vou comprar uma dessas aqui, pra ver como é que é, 30 dias, comprei, comprei, 30 dias, 30 dias, aí, tá papai, ah, veio nada, veio nada, veio nada, isso aqui é um negócio de desconto, vamos vir aqui, vamos ver, rapaziada, coleção, vamos vir na coleçãozinha aí, vamos ver, e ver a minha mochilhão, já vi essa pranchetinha do diabo, essa aqui tem no Brasil que eu já vi, essa daqui, bota ainda, já tem aqui, ó, paraquedas também, eita, eita, essa daqui, tropa, vamos ver, ó, nível 1, pequenininha, nossa, nossa, não acredito, não acredito, nível 2, é tipo, tudo igual isso aqui, só muda o tamanho, eita, tudo igual não, né, que é diferente, ó, muda, mas tipo, as mochilhas normalmente mudam o design, essa aqui é o design mesmo, Bel, que é o mesmo, já tá equipado aí, tropinha, mano, eu queria ver se eu tenho alguma arma, velho, porque apareceu aqui que eu já tinha, mas mas que eu não tenho nada, ó, não tenho nada não, Bel, não tenho nada, é bug, é bug, vai, eu podia comprar uma arminha, eu podia comprar uma arminha com esses dimas aí, qual é a melhor, a mais braba, a mais bruta, família, qual que é a mais bruta que tem aqui, ó, deixa eu ver, é arsenal, né, Bel, é arsenal, aqui, ó, vamos ver, uma bruta, uma caixinha das brutas, que só vem coisa de qualidade, Bel, é, essa aqui, ó, essa aqui vem de qualidade, ó, MP5, tá de qualidade, ah, mais ou menos, não tá tanta qualidade não, velho, não, aquela tá de qualidade, Bel, acho que tá de qualidade, sim, é, mas só o lancinho aqui é de qualidade, uma lancinha não acha no chão, então, aqui, ó, essa aqui é de qualidade, você dispara e alcança, ó, menos munição, essa aqui, ó, você dispara, precisão, menos alcance, aqui, ó, essa aqui que é de qualidade, eu comprei, eu comprei, eita, 600 não dá, né, família, calma, é que a crise bateu, 15 de qualidade, ah, não, essa aqui dá, ó, vou comprar 8, velho, 8, eu quero uma permanente, mano, eita, eita, pai, não veio, eita, só 24 horas, só 24 horas, eita, não veio, só 24 horas, vai, família, vamos puxar aqui uma partidinha normal, pra gente ver como é que tá funcionando, deixa eu puxar na ranqueada, ó, será que dá ainda? Não, não tem nem level ainda, bora, tem que ser na casualzinha, vamos ver como é que vai ser, a mochilinha, ó, o lobbyzinho, vamos ver se as armas tá tudo igual, as que tem aí, não, aqui é a mesma coisa, pelo visto, ah, pega dosadado já, deu pra ver que só tem boot aqui, né, ó, os boot, vai ver, ó, os boot já vai sofrer aqui, ó, vai sofrer na trocação, família, só tomando catucada, só tomando catucada, ó, deu pra ver também, mano, que eu tô sem personagem nenhum, ele parece que tá grudado no chão, velho, falta da cadizinha, tá ligado? Ê, Belga, sentindo falta da cadizinha, como sempre, né, Belga, como sempre, hoje parece que troca mais devagar as armas aqui, ó, é? Ah, não, eu acho que tá normal, né, tá normal, eu acho, porque você tem que botar pra mirar, quando você bota pra mirar que vai mais rápido, tem que fazer um mirandinho, Belga, vai, aí, ó, viu, igual, é que eu não, é que eu não, é que eu não, às vezes, tipo, você tá de longe assim, ó, você vai assim, ó, é, mas aí, estilo car 98, família, os caras do bugadão, os caras do bugadão, é, mas aí o bagulho é doido, né, mano, a gente tem que achar três mochilinhas, um, dois e três, pra mostrar pra rapaziada, ó, o avião aqui tá diferente, sim, sim, tá azul, né É, o nosso tá do Halloween, velho Sim, 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 eita, vai até aparecer o tutorial, Belga, de como joga aí o Free Force, iniciante menino, né, troca, iniciante menino, nem parece que joga quase três anos já o game Eita, não, não dá, não dá, não dá, velho Eita, família Tem que vir pro Brasil, tem que vir pro Brasil Vem pro Brasa, vem, vem, vem pro Brasil, pode vir Pode vir que eu tô preparado já Vem tranquilo pro Brasil, vem tranquilo pro Brasil Ó, os caras vão ficar bugadão, mano, imagina quando você vai brotar com isso aqui no lobby, velho Não dá, troca, não dá, tem que vir pro Brasil, tem que vir pro Brasil É o tamanho da asa, é o tamanho da asa do menino, velho Ai, velho, agora eu fiquei até emocionado, tem que vir logo Raipudo, é raipudo, troca Tem que vir logo, tem que vir logo Aí vai sair a asada, agora que não vai descer aqui, ó, saiu, vai, a gente tem que procurar a mochila um, dois e três pra ver as novidades Vamos ver, vamos ver Quanto é que tá, eu tô de pingue, 290, velho Ah, tá que tá de boa, né, Belga Não, podia tá pior De boa não, né, velho Não, mas Indonésia é do outro lado do mundo, não é? Ah, mas normal, o trezeiro de pingue já é muito, velho Ah, não, sim, já é muito, mano, tô falando que Indonésia, essa aí seria um pingue maior até, tá ligado? Quando que será que a tecnologia vai evoluir pro pingue ser igual no mundo todo? Ah, acho que não, porque tem um negócio que chama latência, alguma coisa assim Ah, podia ter, né Ó, a asinha pequena aqui, família Essa aqui é a asinha do estilo baby, tá ligado? Eita, babyada, babyada Ai, tô metido, velho Que bom que é tudo boot, velho O boot já começa a correr, viu que o que não está aqui já corre, mano Não quero nem saber, ó Espera que eu matar esse boot aqui, ó Eita, o pinguezinho tá, o pinguezinho eu tô sentindo, ainda tô sentindo É, deu pra sentir assim, mano Mochilinha nível 1, velho Achei que não chama tanta atenção assim, mas legalzinha, velho Não, não chama, não chama Mas tem que achar a 2 e a 3 pra ver como é que tá Ah, achei a 2, hein, tropinha Ah, agora sim Vamos ver aqui, ó, a 2 como é que fica Eita, abriu os dados A 2 achou de bola, já, a 2 achou de bola Abriu os dados É que a skin tá meio feia, tropa Que tá com esses coletes, capacete aparecendo tudo Não tem skin, o personagem É, então, porque imagina tu bota um kitzinho gelical, calção gelical As paradas tudo, roupinha do hype Como é que fica, velho Aí não dá, né, quando eu vim pro Brasil Porque aqui nessa conta aqui, Indonésia A gente não tem nada, tá ligado, tropa Mas aí, eita, o Belga já tá tentando aquele subidão de capa, né, tropa Que isso, Belga? Acho que a ciência tá diferente aqui, velho Que isso, Belgueira, que isso? Ah, só peito Vamos tentar achar a 3 aqui pra mostrar pra rapaziada Sim A galerinha tá ansiosa pra ver como é que tá Mais um cara aí Ó, o cara começou a atirar O Belga do capa já sobe o capa Eita, ah, o pinguezinho dá pra jogar até, Belga Dá pra jogar, pô É, dá pra jogar qualquer boot, né Se fosse o cara normal, né, na verdade É, dá pra dar aquela jogatinha O bootzinho não pega a mochilinha 3, né, velho Tá maluco, mano Sim, sim, tem que encontrar na raça Mais um bootzinho aqui pra não matar, mano Alguém tem que ficar com essa mochilinha 3, velho Não dá, não dá Não dá, não dá É tão difícil achar uma mochilinha 3, não, tropa É, então É, tem que achar, né, Belga Tem que achar Tem que encontrar Eita Tá conseguindo nada, Belga? Tá fazendo nada aí nesse game? É o pingue, é o pingue, família O pinguezinho tá estralado, tropa Eita, aí, ó Agora foi, vamos ver se os caras têm a mochilinha Acho que o boot não carrega a mochila, velho Os caras têm inventário infinito, tá ligado? Pode pegar o que quiser sem ter mochila, entendeu? Acho que não é assim, não, Tão É assim, ah, não sei, né O cara tá de mochila 2 ali, ou tá? É, se a gente é uma mochilinha 2, né Eita, Belgueira Que é isso, ó, vermelho, meu Macrudo mesmo, hein Tá bicrudo? Tá maluco, velho Macrudo O cara veio de boca Eu já vi que deu 3 capas com ele aqui É aquele speak, né Tá lagado Mas tu já viu Encaixou 3 vermelho Já pode parar de tirar que o cara já tá morto Sim, sim, sim Que nem esse aqui, ó Eita Eita, Belgueira Só não é uma piada, troca Mano, eu quero achar uma mochilinha, velho Pelo amor de Deus Eu quero achar uma mochilinha, troca É, né, já viu como é que tá 3, né Viu uma 1, uma 2 Eu vou passar pra 3, né Último level, último level Eita, troca Tem cara ali em cima Vai, Belgueira Vê se é de cima que tem, Belgueira Vê se é que faz Eu tenho que achar a mochila aqui Não, a gente vai ficar matando os caras Que ninguém tem nada O cara tem, o cara tem Eu tô falando que ele tem, Belgueira Ele tem Ele pegou a mochila nível 4 já até Ah, pegou a mochila nível 4 Tenho certeza que tem a 4 É, então o cara tirou Maschou até, velho Não é boot não, não é boot não, pai Aí, um cara que não era boot na partida Vamos ver agora Se o Belga vai perder ou não Com 200 e quantos de pig? Ih, onde que você bota o ping aí, Belgueira? Aqui embaixo 299 de pig Vamos ver 300 de pig Belga vai arrebentar Ou não O Indonésio É Belga versus Indonésio Belga versus o gringo pro player Deu pra ver que não tem nem drop, mano Que eu ia procurar a mochila num drop No dirigível Não aparece nada, velho Não, mas drop não tem mochila Nunca teve, Belga Não, não mochila Eu ia pegar, sei lá, na paradinha lá No dirigível Aí tudo bem, né? Porque no drop tem mochila Aí parece até que já começou a ergar o Free Fire ontem, né, Belga? Do chamar a airdrop, então, pronto Do chamar tem agora Do chamar tem Mas aí cadê o seu chamar a airdrop, aí? Cadê? Cadê? Cadê esse o acessório? Não tem, né, Belga? Que isso, papai? Que isso? Que puxadão insano é esse, Belga? Ah, os caras não tem a mochila, família? Não tem, não tem Ainda bem que a gente conseguiu ver no começo, né? Porque se não der pra achar Aí eu saio assado Então é isso aí, rapaziada Vocês já viram aí no começo Como é que é a mochila 3, 1, 2 e 3 Tamo junto Até o próximo vídeo